O que somos, Chuck? Noto no passado você disse que a gente não podia ficar junto E eu acreditei Mas toda vez que eu tento seguir em frente, você fica aqui Talvez você só queira que eu seja tão infeliz quanto você Eu nunca desejaria isso Eu quero que você seja feliz Então olha bem no fundo Da alma que eu sei que você tem E me disse o que você sente por mim é real Ou se é só um jogo Se for real A gente dá um jeito Todos nós Mas se não for Então por favor, Chuck Me liberta É só um jogo Eu odeio perder Está livre Obrigada Chuck, por que você fez isso? Porque eu a amo E não posso fazê-la feliz É só um jogo B-B-Beddy, B-Beddy Pretty Little Risky, B-Beddy Onde é tudo o que é,'MJgrade Catch me if you can B-Beddy, B-B-Beddy, B-Beddy Não há problema, sim, não há mais de modo Menino que não pode fazer, tá? Catch me if you can My name, my age, my favorite color My height, my sign, do I have a lover? What? O que é isso? O que é isso? O que é isso?